Sabe quem é? É o Dan Ventura! Ao vivo! Repertura Tomizou, hein! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Eu só gosto é da errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Já não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Eu só gosto é da errada Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só nas puta, nas puta, nas putariazinha Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na puta, só na puta, puta, putariazinha Vai! Joga bacinha Todo mundo vem É o Dan Ventura Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Já não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a rocha Viu? Coicei da rocha Joga bacinha vai Quer namorar comigo? Oi! Tá de palhaçada Eu sou da putaria Já não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Eu só gosto é da errada Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só nas puta, nas puta, nas putariazinha Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na puta, só na puta, puta, putariazinha Botada na safadinha Botada na safadinha